Eu hoje vou mostrar para vocês a batedeira Valita do momento Nostalgia, a Valita Candy. Essa aqui é o modelo portátil, que ela não vinha com aquele suporte para encaixar na base. A base que eu digo é o pedestal. Então eu vou fazer aqui um purê de mandioquinha, onde eu vou amassar a mandioquinha na batedeira. Então o que eu vou fazer aqui? Ela está cozida, cozinheira no vapor, está bem quente ainda, eu vou amassar com ela quente, porque eu faço isso aqui só na planetária. Então eu vou mostrar que a batedeira convencional também pode fazer isso. Quem tiver aquela batedeira do pedestal, é só tirar do pedestal. Então vamos lá? Eu coloquei aqui a velocidade mínima para ela ir amassando. Lembrando que a mandioquinha é um pouquinho mais consistente que a batata. Eu posso fazer com batata doce também, ela vai ficando uma massa bem encorpada. Aí nós vamos ajudando com o leite, que ele já foi aquecido, no micro-ondas. E eu coloquei a manteiga nele já. Agora eu vou colocar baixa velocidade e juntando o leite que já está com a manteiga. Estou usando manteiga mesmo aqui. Então já vai mudando a textura. Pode colocar todo esse leite. Tenho meia xícara de leite e uma colher de sopa de manteiga. Então já vai meia xícara de leite. Então está aí. O resultado é um purê leve, aveludado. Olha como ele ficou bonito Ele fica bem leve Então O resultado do purê Feito na batedeira convencional Usei no momento Nostalgia A batedeira Valita modelo Candy E o sal eu vou corrigir daqui a pouco Porque a manteiga tem sal Então eu vou fazer uma correção de sal Querendo pode pôr uma noz moscada ralada também Fica bem bacana Quem gostou do vídeo, gostou do momento Nostalgia Da batedeira Valita modelo Candy portátil Deixe nos comentários E dê um joinha aí E quem não é inscrito no canal pode se inscrever no canal também Que agora eu vou fazendo receitinhas Bem fáceis assim Para usar na batedeira e liquidificador Ok gente?